MÚSICA 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 É o que viver Para o que você se lembra Para o que eu amar você Se o Brasil não virou pra te ver Eu dedico você quase Estar em cima da outra coisa Que eu queria te dizer Você é o que está linda O que você vai fazer O que você vai fazer Que eu puisse fazer Você realmente sabe Eu devo ser 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 Eu vou ser Obrigado, vamos jogar Carolina, não vendei, mas é difícil de esquecer Tá bonito, eu tenho um lugar Vem, não chega, eu não esqueço de me dar de enlouquecer E o meu beijo que eu vou te ligar Maravilha, tem verdade, eu não sei fazer Vem, gente, ela é difícil, não tipo mas que事 Vou mais estar lá com você unuírem e gostosate Carlinho, G charm меня, eu não sei Assim Assim, assim Sigo pra isso, quando eu vivo não tá de ver quando eu te digo pra ser pra conquistar Se é outra coisa, eu quero ir pra te viver Eu não sei que eu não faço Se eu não tomei, eu não tomei pra cima da dor Eu não entendo que eu ninguém realizar Meu Deus, eu não fiz, eu não sou pra fazer A Romênica, você não quer te amar A Romênica, você se você Ah, eu não vou se encontrar Eu não sei que eu não sei 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 que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu Rise race o a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL 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 Samba bem A CIDADE NO BRASIL 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 Quando parece que nada, o samba doceco Olaimed jewe Yo te love Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Me alucina, pois o meu Deus me encerra Dá-me aí, as mesas encostam antes de ver vocês Me alucina, quero te matar E o meu pai não tem poder ser agora Quero te abraçar, quero te explicar Pelo amor, amor, amor Quero te abraçar, quero te agradecer Se o jeito tem o medo, se o jeito tem beleza Tem um sorriso negro, tem um sorriso negro E uma touca, vamos buscar E eu peço, 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 peço Deus mais tempo Boa, ativo um, boa Eu sigo legal Estrada, meu estilo legal Acordado de apoio e alegria Sou que minha soma é sonava Lá, lá já lá Lá lá, lá já lá Oh, oh Lá lá, lá já lá Bala, balaiá, 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 balaiá... Bala, balaiá, 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 balaiá... Calma como segurar! A festa tá muito bem! A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ver o vento e a tinta balançar em um cunhinho Se você quer ir e eu quero ir Quero ver essa dançada se cantar nessa banheira Quero ver o vento e somar nesse canto alto Escolar no salário e limar o tempo original São a lega O tempo original São a lega Esse canto alto Ei! Esse canto alto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Talvez esteja no meu tempo que as notas Então meu anjo é o que me acorda Mas você também não é Boa pra cima E torçar até o final E eu quero saber Hoje eu vou deixar o seu amor Eu vou deixar o meu tempo Hoje eu vou deixar o meu tempo Você também não vai Eu vou deixar o meu tempo Você já está me preparando Eu vou deixar o meu tempo Eu falei warrantemente Eu vou deixar o meu tempo Hoje eu vou deixar o meu tempo É o seguinte Vou dar uma música nossa aí pra vocês Tem uma galera que conhece aí Cadê ele bem? Fala a história do Bom Manano Que velho Bom Manano É o seguinte É o seguinte Quer sotear? Quer sotear? Ah, velho Só dois sons Quer sotear? Vamos sotear pro casal dançar mais belamente É, um pouco também Só O que é o senhor? Verdade do espaço de nossa moestra, eu vou dar uma brincadeira Mas gente, temos um CD aqui, nosso na banda Trabalho totalmente rural E vamos sotear um desse campeão pro casal Não exatamente homem e mulher Se quiserem juntar mulher ou mulher ou homem Fica à vontade Mas dance O que dançar mais bonito vai levar aqui Vai levar hoje Bora? Vamos que vamos A TVB 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 Todo mundo tentando Onde foi para você Onde foi para ninguém Eu não sei o que respondo A lágrima do meu mundo Onde foi para você E o navio delega Com uma cara de burrado Diz que vai perder o seu O nosso entorno Onde é que o diário do mal Comece a esquecer a cara Você vai estar enganando Onde é que o diário do mal 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 E agora o nosso canal já me dá tempo de recado pra você Estou comendo o passado, o cantador é de nada, o senhor vai dar uma corrente E agora o nosso canal tá deixado o tempo pra onde correr Vou brincar ou não vou pegar meu sapato e vou embora de você Tá perigo, tá perigo, tá perigo E agora o meu canal é pra eu fazer o meu lugar pra você E agora o meu canal é pra eu fazer o meu lugar pra você E agora o nosso canal é pra você Os dois são professores aqui, então não vale. Aí meninas, parabéns pra vocês. É, uma sala de palmas aí, gente. Bota um palma pra eles. Ensina a roca os filhos. Porque nós vamos dançar, canta, canta, dança, tudo mais. Vamos que vamos. Grande hoje vem Jó. Essa menina bonita, a velha estrela. Os olhos azuis, os olhos e o preto. Não sabe, deixando tudo sossegado. Será que eu não sabe, se eu vivo a cantar? Pensando nela. Todo dia, toda hora. Passando o telhado na janela, todo dia, toda hora. Só tem muito frio na roca. Com Malícia. A sua velha. Com Malícia. Seja no campo. Com Malícia. Com Malícia. Seu Sorrisão. Com Malícia. Com Malícia. Seja no campo. Com Malícia. Com Malícia. Será que quando? Eu vivo com a minha agulha E sobre ela É a vez que eu tô confundindo O poder que me lembra Eu vou adivinhar A sua pele de rima Com os cachinhos e os seus olhos azuis 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 E até o quê? Não é? Não é? Não é? Se a mulher Vai ficar com a senhora com a senhora E eu 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 Amém. Eu sou a esperança Sou só uma raiva de cima Eu vou lá e eu vou lá e eu vou lá e eu vou lá Será que é lá? Eu só vou desatar por mim O que é isso? 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 O que é isso?